É sempre bom ficar atento na arquibancada. Nossa, deu uma bolada, cara. Mano, o cara tirou as causas do maluco, velho. É isso que dá a não esperar o juiz terminar de falar. Depois da revista, não havia ofensos de fora. Mas, antes do gol, foi um gol cometido pelo St. Louis. A decisão final é o Barrette Freaking. O que ele errou aí, mano? Rapaziada, isso aí que ele fez, vai ali, rapaziada. Olha lá. Olha como ele vai. Nem com sua chuteira sendo amarrada, ele perdeu a posse. Ah, velho. Olha o que os microfones capturaram. O que é isso, velho? Nossa! O que ele fez? Alguém ali era comprometido. Ixi! Não pode. O vento não te ajuda. Guardiola também chamou a atenção pela sua reação. Nossa, velho. Aquele susto de leve pra ficar esperto. Esse aí acabou de passar aqui em frente de casa. Nossa, velho. O que é isso, Garrinho? Completamente totó, né, velho? Uma ótima estratégia para não levar gol. Verdade. Tiro livre. Já esse bandeirinha deveria ter se tornado jogador. E quando a bola não quer entrar, não tem jeito. Nossa, velho. Olha isso. Essa defesa aí eu não sei, não. Se investigar direitinho. Nossa, Jesus amado. Nossa, velho. Esse drible do Vinícius Júnior deu o que falar. Ele fazia umas presepadas às vezes, né, velho? E acabou sendo substituído. Dá aí uma cena que não vemos todos os dias. Nossa. Se arma o Marrocos. Nossa. Caiu o juiz. E eu acho que ele cometeu falta no espanhol, hein? E o árbitro reserva está no... Achocou. Poderemos ter... A troca dos árbitros. Achocou, filho. Outro juiz que estava na frente. Nossa. Aposto que se ele tentasse acertar a cabeça dele de novo, não conseguiria. O cara nem olhou a bola, né, velho? Ziyech deu o passe e ficou assistindo de camarote. Ziyech... Olha, o Lukaku maltrata a bola, às vezes, né, velho? Meu Deus. Tem vezes que o gramado também não ajuda. Ah! Piada, velho. Que que eu chamo de sincronia. Inusitada também foi essa jogada ensaiada. Essa foi uma das falhas de goleiros mais bizarras que eu já vi. Nossa. Mano, por isso que o De Gea ficou muito tempo sem clube, né, velho? Ele dava umas prese... Ele é goleiraço, mano. Goleiraço. Mas ele dava umas presepadas no United, velho. Ele conseguiu clube recentemente. Corentina. Foi demais. Um dos piores pênaltis da história. E o que dizer dessa jogada ensaiada? Meu Deus. Acho que o do Pato foi o pior, mano. E o que dizer dessa jogada ensaiada? Nossa. Faz um monte de criança, mano. Como fazer seu companheiro de equipe acordar pro jogo? E é sempre com o Maguire, né? Essas coisas. O Vinícius Junior e o Kimi estavam trocando as vocações. O Vardy encheu tanto o pé para fazer o gol que chegou até a escorregar. Nossa. Como é possível alguém perder um gol desse? E o cara perdeu o gol e depois meteu aqui. Meu Deus. Essa foi a resenha, mano. Ah, que ele quebrou o pau, mano. Já era, quebrou. Depois tem até ele com o pau quebrado, né? Essa aí foi a marcação do Bellingham pra cima do Haaland. Ele foi derrubado. Mas o que chamou atenção mesmo foi como ele se levantou. Esse lance também foi inacreditável. Tá aqui, rapaziada. Tá aqui, rapaziada. Só um disclaimer, mano. Teve aquele lance do Tadik, né? Aí depois ele engessou o pau. Ficou assim, moleque. Mano, que resenha, velho. Olha isso, os caras, mano. Os caras todos assinaram o gesto dele, mano. Nossa, velho. Não dá, velho. É muita resenha, mano. Muita resenha, velho. Caralho, mano. Olha isso, mano. Nossa, velho. Os caras não prestam, mano. Os caras não prestam, mano. Botaram aí o bicho. Apa ligado. E quase acontece uma falha daquelas. Espanha. Aí foi procuradilagem, hein, mano. Já o Miller fingiu que seu passaporte era um celular para escapar dos jornalistas. Meu Deus. Aí vai um tutorial de como entregar um gol. Nossa. O Balotelli é louco, mano. O Bandeira não estava esperando por isso. Já esse goleiro foi enganado pelo kick da bola. Não existem palavras para explicar esse gol contra. Nossa. Sem palavras, irmão. Já nessa comemoração, o companheiro de equipe... Que isso, velho? ...e mordeu o autor do gol. Eu dava vermelho. Foda-se. Eu dava vermelho. Só por ser cabacice. Esse águia estava correndo de uma maneira bem peculiar. Que isso, velho? É o Rudiger. O Rudiger corre assim. Você esquece que mudou de time. Eu dava vermelho, mano. As ideias, mano. Que da hora, mano. Vídeo de DNA Futebol. Dá o like lá. Se inscreve lá. Se inscreve aqui, certo? E... Vê as playlists do canal, hein, mano. Vê as playlists do canal. Vai ter aí, ó. Um card de algum lugar aí. É nois, hein. Vê as playlists do canal.